Era um turbo-hélice de porte médio considerado seguro por especialistas e estava em condições regulares. O ATR 72500 é uma aeronave produzida na França pela ATR, uma das maiores fabricantes de aviões do mundo. O modelo tem 27 metros de comprimento e 27 de envergadura, a distância entre as pontas das asas. Foi projetado para operar em pistas curtas, principalmente rotas regionais, com 1.324 quilômetros de autonomia. Na comparação com os aviões a jato, os modelos movidos por hélices, exemplo do ATR, são muito mais lentos. O 737 voa tipo 900 e poucos quilômetros por hora, 800 e tantos, 900 e poucos. E esse aí voa 500, 500 e poucos. A altitude de cruzeiro também é menor. Por voar mais baixo, os turbo-hélices costumam balançar mais. O avião a jato voa muito alto. O avião a pistão voa baixo. E o turbo-hélice, geralmente, isso por convenção, que ele não poderia voar baixo ou alto, ele voa em uma altitude que coincide, geralmente, com a altitude das camadas de mau tempo, que foi o caso hoje, provavelmente. O piloto e mecânico de avião Lito Souza mostra um dos sistemas de segurança que podem ser acionados quando o avião encontra nuvens com gelo. Você liga o sistema e o sistema infla essa borracha que fica aqui na frente e essa borracha quebra esse gelo e ele sai da asa. Então é um processo que fica modulando constantemente. Não é alguma coisa que você liga e desliga. Não, é um processo que fica modulando e quebrando todo o gelo. Ela tem sistemas de proteção para que seja evitada a formação de gelo nas superfícies da aeronave, mas também, caso haja essa formação de gelo, ela tem dispositivos também para eliminar. O ATR-72500 começou a operar no mundo em 1997. Possui seis pás de hélices e maior capacidade de carga, na comparação com a versão anterior, o ATR-200. É considerada uma aeronave de médio porte e segura. Ele atende todos os requisitos de segurança, então pode se confiar nele, dá para se confiar nele. É lógico que você tem que levar em consideração a conservação dele, a operação e tudo, mas ele basicamente é um avião seguro. O ATR da Voipés, que caiu hoje, foi fabricado em 2010. E o certificado de verificação da ANAC, que atesta as boas condições da aeronave, venceria em junho de 2026. O modelo tinha 73 assentos, levava 57 passageiros e 4 tripulantes. Em janeiro do ano passado, uma ATR-500 caiu no Nepal, matando 68 passageiros e 4 tripulantes. O relatório final, que investigou os motivos do acidente, avaliou que a aeronave estava em boas condições técnicas. Segundo o documento, o piloto não percebeu que o avião estava perdendo altitude. Outro acidente envolvendo a fabricante aconteceu 12 anos atrás na Rússia. O ATR-72-200 caiu pouco depois de decolar de um aeroporto na Sibéria. Das 43 pessoas a bordo, 33 morreram. A investigação apontou que o sistema de degelo não funcionou. Em nota, a fabricante do avião disse que foi informada do acidente em Vinhedo. E que os pensamentos estão com todos os envolvidos por esse incidente. Afirmou ainda que os especialistas estão totalmente empenhados em apoiar a investigação e os clientes. O chefe de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos do CENIPA reforçou que o avião estava em condições de voo. Toda aeronave que ela é certificada para operar com passageiros, ela tem que demonstrar que ela cumpre qualquer requisito de desempenho, tanto em condições normais como de emergências também. Essa aeronave, como qualquer outra aeronave certificada, ela atende aos mesmos requisitos e cumpre os mínimos de segurança de qualquer outra aeronave dessa categoria no mundo. Obrigado. 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 Obrigado.